Lá na roça Eles veio de serra Depois que passa o vajão Quando canta o chororô Como dói meu coração Paz O meu cantar na viola É disfarce de paixão É pra rebater saudade Escondida neste chão Quando canta o chororô Como dói meu coração Paz A perdiz pia no campo Caviãozinho no espicão Sápia na laranjeira Arafoga no batão Quando canta o chororô Como dói meu coração Ah 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 Marinha velha palhoça Eu vejo a imensidão Campo Campo Verde serrania Quanto é belo Meu sertão Quando canta o chororô Como dói meu coração Ah 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 Tchau 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 Obrigado.